Deixa eu te dizer, tudo que te impede de viver o fluir de Deus na tua vida vai cair por terra, vai ficar na cruz em nome de Jesus Por isso estamos estudando sobre isso Então Êxodo 33, versículo 1 a 7 Diz assim Depois ordenou o Senhor a Moisés Saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito E vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó dizendo Eu adarei a seus descendentes Mandarei a sua frente um anjo Expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os eveus e os jebuzeus Vão para a terra onde manam leite e mel Mas eu não irei com vocês Pois vocês são um povo obstinado E eu poderia destruí-los no caminho Quando o povo ouviu estas palavras terríveis Começou a chorar E ninguém usou o enfeite algum Isto porque o Senhor ordenara Que Moisés dissesse aos israelitas Vocês são um povo obstinado Se eu fosse com vocês Ainda que por um só momento eu os destruiria Agora tirem os seus enfeites E eu decidirei o que fazer com vocês Por isso, do Monte Oreb em diante Os israelitas não usaram mais nenhum enfeite Estenda suas mãos para o céu Em sinal de rendição total a Jesus Faça essa declaração de fé junto comigo Senhor Jesus Eu marquei Um encontro Contigo Esta noite Senhor Jesus Eu abro meu coração Para receber Tudo aquilo Que o Senhor tem para a minha vida Te dou liberdade Para falar comigo agora Em nome de Jesus Amém Nós temos estudado Nessas últimas semanas Em torno de uma pergunta Que Moisés faz para Arão Quando ele desce da montanha Depois de uma experiência com o Senhor Encontra o povo Diante do bezerro de ouro Na farra E ele chega para Arão E lhe pergunta O que te fez pecar Deste jeito? E durante estas últimas semanas Temos meditado sobre O que nos faz pecar O que nos faz cair O que nos atrapalha Na caminhada Mesmo querendo acertar Muitas vezes erramos E eu creio que Existem comportamentos Que São tóxicos E quando Os vivenciamos Na caminhada da fé Constantemente Caímos E por isso Esta mensagem Na verdade Ela é profilática Ela é uma mensagem Que te ajuda A se preservar E eu queria te ajudar Hoje A viver plenamente Os propósitos De Deus Para a sua vida Quantos querem viver Tudo o que Deus tem? Eu quero Pecado nos impede disso E por isso Estamos estudando Nesse tempo Porque eu quero Que você A nossa igreja Viva tudo o que Deus tem Para nós Domingo passado Eu estava almoçando Com a Sil E a mensagem Hoje tem a ver Com um sonho Também Que Deus deu Para a Sil Nós estávamos No meio da refeição Do almoço Ela falou Eu tive um sonho Estranho Essa noite Falei É mesmo? O que você sonhou? Ela falou Olha A gente estava no aeroporto Se preparando Para um embarque Para uma viagem Só que Tinha um detalhe O avião Não parava A gente tinha que entrar Num avião Em movimento E as pessoas Os atendentes Ali da companhia Eles chamavam Este embarque De embarque Violento E aí Eu fiquei naquilo Poxa Será que a gente vai conseguir Entrar no avião? E aí Nós entramos No avião Mas tinham pessoas Que foram buscar As bolsas Buscar bagagens E elas perderam O avião Esse avião Terminou Num lugar Onde havia Uma festa Muito grande Muito linda Pessoas Que nós estamos Orando Ela citou Alguns nomes Estavam lá Celebrando Com a gente Que sonho Estranho O que é isso? Embarque violento Ela perguntou Para mim Quando ela terminou De falar Eu falei Linda Você não entendeu Falou o que? Isso é uma revelação De Deus E o que que significa? O mover De Deus Está passando Ele não Vai parar Só vai participar Do mover Quem se lançar Nas asas Do espírito Mas aqueles Que foram Atrás Das bolsas Das bagagens De outras Prioridades Vão perder O mover E eu falei Para ela Nós aqui em casa Não vamos perder Em nome de Jesus Quem quer Entrar nesse Embarque violento Aqui Diga para o irmão Que está do seu lado Deus está te amando O avião Está passando Quantos Querem viver O melhor de Deus? Meu irmão Deixa as bagagens Deixa as bolsas De lado Deixa Aquilo que é Não é prioridade Porque nós Vamos viver O maior Mover Que essa terra Já viu O Brasil Vai ser lavado Pelo sangue Do cordeiro Do cordeiro Está passando O mover Quantos Querem viver Isso? Nós começamos Um movimento De oração Sabe? Mover Não é produzido Não é planejado É uma ação Do espírito A gente A gente tem Que discernir E entrar Queridos Começo desse ano Minha tia me liga Michel A gente estava aqui Pensando Começar um movimento De oração Pela tua mãe No Instagram Você vai começar Pensou em você Ah, o que vocês pensaram? Não, é simples Só tem que acordar Seis horas da manhã É uma semana só Todo dia Daí você faz A live com o povo E tal E eu Minha tia estava empolgada No tratamento da minha mãe E tal E eu falei Tá bom, tia Eu já trabalho Um bocado Meu pai vai viajar Fiquei Aí Né Eu e o Antero Estamos aqui A frente da igreja Falei Jesus Começamos Falei para a Silvia Meu Deus Mais um negócio Começamos Primeiro dia juntos Seis horas da manhã Orar Hoje foi o vigésimo oitavo dia Tinham novecentas e cinquenta pessoas Sexta ontem À seis horas da manhã Orando A semana inteira Teve mais de setecentas pessoas Orando às seis horas da manhã E todo dia Nós recebemos testemunhos Gente liberta de depressão Gente que foi curada em casa Gente se convertendo nas lives Que não é crente Alguém falou Um amigo chamou O cara começou A vir Tá vindo da igreja agora Sabe por quê? Um mover tá passando Nós se olhamos Vamos parar Não Vamos continuar Essa semana inteira Vai ter de novo E se Deus me permitir Enquanto eu aguentar Vai ter Eu queria te desafiar Amanhã às seis horas da manhã Vamos orar junto Quem topa Domingo de manhã Vamos bater recorde Amanhã vai ter mais de mil Amém? Diga pro irmão que tá do seu lado Amanhã às seis horas da manhã Você tem um compromisso comigo Passou Te chamou pra orar Domingo Domingo, cara Dia do Senhor, rapaz Ah, mas eu saio No final do cu Vou três, quatro horas da manhã Pra casa Amém, tá fácil Você alonga um pouquinho Aí já vai pra lá Já emenda Tudo direto Vamos orar Sabe o que aconteceu Na minha vida, queridos? Deixa eu contar pra vocês Eu sempre termino O sermão A Silvia sabe disso Cima do laço É atendimento É reunião É coisa Termino Já chego Terminando o sermão No carro Às vezes Ontem era Duas, três horas da tarde Eu já tinha terminado Semão de sábado E de domingo Sabe o que eu fui fazer Hoje? Fui correr no parque De manhã Depois da live Encontrei um monte De irmão da igreja Teve uma senhora Que parou assim Pastor, vamos ver aqui Fala com a minha filha E nem bati palma Com a filha Eu já orei por ela Falei Deus, não para nem no parque Esse negócio Queridos Janeiro e fevereiro São os piores meses De arrecadação da igreja O meu pai está fora Eu que estou responsável Eu estava morrendo de medo Sabe qual que foi O resultado de fevereiro? Duzentos mil reais De superávit Aleluia Vamos investir Na obra missionária Vamos fazer O país está em crise Aleluia Deus está movendo Quando a gente ora As coisas acontecem Mover A gente não explica Mover A gente não produz Mover A gente não planeja Não é uma ação De marketing Pensada Mover É um derramamento Da graça de Deus E esse mover Está acontecendo Nos nossos dias Esse tratamento Da minha mãe Faz parte De um movimento Do espírito Queridos Ou a gente entende E participa Ou a gente perde A benção Hoje eu quero falar Das bolsas E bagagens Que precisamos Deixar para trás Para participar Do mover Quantos querem participar Do mover aqui? Aleluia Louvado seja o Senhor Primeira Primeiro comportamento Tóxico Que precisamos deixar Se queremos participar Do mover Do espírito São os pequenos Enfeites O versículo 4 e 6 Diz assim Quando o povo Ouviu essas palavras Terríveis Começaram a chorar E ninguém usou Enfeite algum Isso porque O Senhor ordenara Que Moisés Dissesse aos Rizalitas Vocês são um povo Obstinado Se eu fosse com vocês Ainda que por um só Momento Eu os destruiria Agora tirem Os seus enfeites E eu decidirei O que fazer com vocês Por isso Do monte Oreb em diante Os israelitas Não usaram Mais nenhum Enfeite O que me chamou A atenção aqui Foi a ordem Do Senhor Tirem os enfeites E sabe Eram pequenos Eram joias Brincos Braceletes Num primeiro momento Aqueles enfeites Eram sinal da bênção Do Senhor Eram os despojos Do Egito O povo saiu Mesmo sem lutar A guerra Por causa das pragas O povo do Egito Tirou as joias E falou Pelo amor de Deus Saiam daqui Sem lutar Eles saíram Com os despojos Mas depois do evento Do bezerro de ouro Quando eles usaram Aquilo que Deus Nos tinha dado Pra Pecar Pra construir Uma imagem Aquilo se transformou Num símbolo De traição De infidelidade E é por isso Que agora Esses enfeites Precisavam ser tirados E sabe Muitas vezes Na nossa vida Nós guardamos Pequenos enfeites Pequenas coisas Que representam A nossa infidelidade Representam A nossa traição Eu não sei se você Já conheceu Alguém Que se divorciou E continua Usando aliança O casamento Já terminou Mas ele continua Com o anel Por que que ele Continua com o anel Ele está dizendo O vínculo Não foi tirado É a mesma situação Do rapaz Ou da moça Que começa a namorar Um outro cara Ou uma outra menina Embora ele goste Da menina Ele guarda No armário De casa A caixa Com as cartinhas E com as lembranças Do outro relacionamento Talvez você esteja Fazendo isso aqui Deus está falando Né irmão Mas sabe Que a gente faz isso Com Deus Às vezes A gente Diz que mudou De vida Diz que ama O Senhor Diz que é apaixonado Por Ele O adora Mas lá No armário Tem guardado Uma caixa Com os pequenos Enfeites Do relacionamento Antigo Hoje Deus vai tirar Os brincos Os braceletos As caixas Vão ficar Por terra Em nome De Jesus Mas Pessoal Como assim Tem gente Aqui Que teve Problema Com bebida Quem aqui Teve problema Com bebida Levanta a mão Pode assumir Aí irmão Isso Deus te restaurou Aleluia Mas tem gente Que apesar De ser restaurada Ainda tem o barzinho Lá em casa As bebidas Guardadas Não faz sentido É o cara Que Deus Libertou Mas quando Ele abre A playlist Do que toca No Spotify Ou sei lá Qual plataforma Que você usa Tem músicas Lá Que te remetem A Saudades Daquele tempo Festas Bagunças E não tem como Quando toca Te faz lembrar Na verdade Você põe Para tocar De novo E canta De novo Porque Existem Existem vínculos Ainda Tem pessoas Que guardam Amuletos Pessoas Que guardam Histórias Pessoas Que guardam Contatos No celular Que te remetem A vida Antiga Não são Pecados Necessariamente Mas são Os brincos E os Braceletes Que precisam Ficar no Oreb No monte Da revelação De Deus Sabe O que rouba Nossa comunhão Com o Senhor Muitas vezes Não são Os grandes Pecados Tem gente Tem gente Que fala Para mim Mas pastor Não existe Grande Pequeno Pecado Existe sim Isso é uma mentira Claro que existe As consequências São completamente Diferentes De uma atitude Para outra Na perspectiva Na perspectiva A Bíblia fala A Bíblia fala A Bíblia fala muito Sobre isso Em Eclesiastes 10 Versículo 1 A Bíblia diz assim As moscas mortas Fazem com que O ungüento Do perfumista Emita Mal cheiro Assim Um pouco De estultícia Pesa Mais do que A sabedoria E a honra O que ele está Dizendo aqui Um pouco De coisa ruim Compromete Muita coisa boa Diga para a pessoa Que está do seu lado Um pouco De coisa ruim Compromete Muita coisa boa Sabe como eles Faziam os perfumes No passado Pegavam óleo E jogavam ali Um pedaço de flor De erva E aquilo Ficava Um tempo Quanto mais tempo Ficava Mais forte A fragrância Mais forte O perfume Mas Mesmo tendo Ficado Às vezes Anos Aquele óleo Mergulhado Aquela flor Aquela Aquela erva Mergulhada No óleo Se caísse Uma mosca Ela estragava O perfume E o que A Bíblia Quer nos ensinar As pequenas Coisas Os pequenos Enfeites Eles Atrapalham A nossa vida O óleo O óleo Na Bíblia Representa Um sã Do Espírito O perfume Tem a ver Com o nosso Testemunho Querido São pequenas Coisas Que podem Minar o teu Testemunho Estragar a Fragança Interromper Um sã De Deus Sobre a tua Vida E sabe Às vezes A tampa Está aberta E a gente Não percebe O mosquitinho Caiu E a gente Nem vê Mas quando a gente Está numa vida De oração E de busca Deus mostra Para nós Os mosquitinhos Eu tive uma Experiência Essa semana Muito linda Aconteceu um episódio Lá em casa Engraçado Os meus filhos São uma figura Na verdade Hoje até postei A Nina chorando Por causa do cartão De crédito No meu Instagram Eu quero o cartão Do papai Ela nem sabe Quem é Se ela está mexendo Na minha carteira Mas eu achei Um barato Mas eles estavam Um dia lá em casa O Ben e a Nina Gritando 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 A gente não aguentava Mais ouvir os berros E eu chamei E falei assim Ben e Nina Fique Vocês sabiam Que quem grita Demais Perde a voz Aí eu falei Tinha uma menininha Que ela começou A gritar Que nem você Estava gritando E de repente Ela foi chamar o pai E depois Ela já fez assim E não saia nada A voz dela Acabou Acabou A Sil se empolgou Com a história Veio com um vídeo De um cara Ela falava assim Cara As crianças Ficaram Estarrecidas De repente A Nina começou A tentar falar E o Ben Papai Ela está perdendo A voz E o livro Do lado O que acontece Com ela Começou a chorar O que vai acontecer Com ela Vai voltar Eu Calma filho Se parar De gritar Volta Cara Silêncio Lá em casa Eu falei Para a Sil Yes Vamos fazer Uma coletânea De vídeos Assim Saí Fui fazer Minha caminhada No parque Andando um pouco Quero emagrecer Ganhei um tênis De corrida Entendi que era Um recado Dos irmãos Fui do ministério Estava lá andando E Pô É legal andar Porque Eu já vou falando Com Deus Senhor Me revela as coisas E tal Sério As minhas caminhadas Estão rendendo Um monte de solução Porque eu estou andando Já estou falando com Deus Já me mostrando O que tem que fazer E tal E eu estava orando Pelos meus filhos Senhor Tem alguma coisa De repente Assim O Espírito Santo Falou para mim Ei Você vai perder A confiança Do teu filho Eu falei Mas por que isso Que veio E continuei andando De repente Você está Usando mentiras Para educar Seu filho Falei Uou Mas foi só Uma brincadeira O dia Que você Contar Tuas histórias Com Deus Ele não vai Acreditar Eu fiquei Acabado Peguei o carro Voltei para casa Eu não esperei Outro dia Irmão Quando Deus Fala com a gente A gente não Espera outro dia Vinícius Vem aqui Filho Papai Quer contar Uma coisa Para você Ele pegou Na minha mão Coisa mais linda Sentamos no quarto Eu fui trocar Ele para a escola Falei Filho Papai fez uma brincadeira Ontem com você Porque eu queria Que você parasse De gritar Mas aquela brincadeira Não é verdade Filho As pessoas que gritam Não perdem a voz Assim Você perdoa o papai Queridos Ele abriu um sorriso Lindo para mim Me deu um beijo E me deu um abraço E agarrou no meu pescoço E eu ganhei meu dia Naquele Naquela manhã Porque Eu não quero Que nenhum mosquitinho Nenhum enfeite Nenhuma mentirinha Atrapalhe O que Deus tem Para fazer Na vida Do meu filho Em nome de Deus Ele vai ser Um homem de Deus Vai ser um pregador Da palavra Vai ser cheio Do Espírito Santo Vai ter histórias Na vida Para contar Pastor É só uma mentirinha É uma fofoquinha É uma cerezinha Apimentada É só Não tem inha Meu irmão Com Deus Não tem inha Obstrui Atrapalha Traz estrago Quem quer pedir Para Jesus Tirar os inhas Da vida Levanta a mão Eu preciso Mas Como assim Quer ver uma coisa Tem um texto Em Cantares Que eu gosto Cantares 2,15 Diz assim Apanhe para nós As raposas As raposinhas Que estragam As vinhas Pois as nossas Vinhas estão Floridas Tem um irmão aqui Que ele Vem fazer mentoria Comigo Ele sempre fala Das raposinhas Que estragam a vinha Ele sempre fala Samuel São as pequenas Raposinhas E eu fiquei Vendo Fui procurar Na bíblia O versículo E é interessante Porque Cantares Está falando Do relacionamento Entre homem E mulher E o que ele Está dizendo O que estraga O jardim Da casa Às vezes São pequenas Raposinhas O que ele Está querendo dizer O que estraga A comunhão Do casal Muitas vezes São pequenas Coisas Eu atendo Gente aqui Toda semana Quantos casais Eu atendi Que o Começo De uma briga Que virou Tragédia Começou com coisa Que não vale nada Foram as raposinhas No jardim Porque ele não Lavou a luz Porque Ele esqueceu Da reunião Porque ela Não atendeu O telefone Porque a toalha Estava onde não devia O sapato Começa assim Pequenas coisas Que minam O relacionamento Entre homem E mulher Mas queridos Não é diferente Na nossa relação Com Deus As raposinhas Também Estragam O jardim Elas também Atrapalham A relação Com Deus Quais são As pequenas Coisas Que você tem Tolerado Na tua vida Você tem Tolerado A maledicência Você tem Tolerado A fofoca Você tem Tolerado A mentira Você tem Tolerado A procrastinação Você tem Tolerado A preguiça Você tem Tolerado Esse hábito De se masturbar E ver porcaria Porque não dá Nada Ninguém vê Ninguém sabe Você tem Tolerado Uma sexualidade Pastor Não dá nada Você tem Tolerado Palavrão No trânsito A gente Tolera Sabe A santidade Não é um fim Em si mesmo A santidade Ela é um gesto De amor Eu que quero Ter comunhão Com Deus Que é santo Entendo que Aquilo que me impede Precisa ser retirado Na minha vida John Bevere Vai dizer que A santidade É a porta De entrada Para um relacionamento Mais intenso Com Deus Quantos querem ter Um relacionamento Intenso Com Deus Precisa limpar As arestas Os cantos Sujos Debaixo do tapete Debaixo do sofá Precisa limpar Meu irmão Mas pastor Como é que eu faço isso? Como é que eu limpo Esses lugares? Como é que eu percebo As coisas? Quantos querem se ver Límpos dessas coisas? Levantem as mãos Presta atenção Primeira coisa Vá a Oreb Vá a Oreb Na Bíblia Oreb é o monte Da revelação De Deus Vá a este lugar Como assim Passou? Procure A revelação Do Espírito Na sua vida Tem uma oração Que todo crente Deveria aprender A fazer É a oração Do salmista O salmo 139 No final dele Ele vai dizer assim Sonda-me Ó Deus Conhece O meu coração Prova-me Conhece As minhas inquietações Vê se há Em mim Algum caminho Mal Essa tem que ser Uma oração diária Se você quer Achar os brincos Os mosquitos As raposinhas Começa a ir A Oreb Senhor revela Me mostra Eu quero entender Nos detalhes Eu quero perceber Eu quero te agradar Em tudo Quantos querem ir A Oreb Vida de oração Segundo Postura radical Versículo 6 Diz Por isso Do monte Oreb Em diante Os israelitas Não usaram Mais Nenhum Enfeite Preste atenção A Bíblia não diz Que eles não usaram Mais aqueles Enfeites A Bíblia diz Que eles não usaram Mais Nenhum Enfeite Foi tão forte O que aconteceu Que eles falaram A gente não quer perder A comunhão com Deus Mais por causa disso De jeito nenhum Então eles não usaram Mais brincos Braceletes E joio Porque é pecado Não Porque eles amam A Deus A palavra de Deus Diz Aquele que me ama Guarda Os meus ensinamentos Guarda A minha palavra Guarda Os meus Ensinamentos É uma hipocrisia Dizer que ama Se não obedece Meu irmão Quando a gente Se encontra E se depara No horébio Depois da revelação Do Espírito O que temos que fazer É ter uma postura radical É sobre isso Que Jesus fala Quando ele fala Se o teu olho Te faz pecar Arranca fora Se a tua mão Te faz pecar Não está começando O ministério da mutilação Jesus não queria isso Vamos se cortar O que ele está Querendo ensinar A tua comunhão Com Deus É mais importante Que os teus olhos A tua comunhão Com Deus É mais importante Que as tuas mãos A tua comunhão Com Deus Vale mais Que o teu dedo Pé Que os teus pulmões É isso que ele está dizendo Quanto vale Para você Sabe por que Eu me abdico De coisas Porque me abstenho De coisas Sabe por que Porque eu amo E se eu tenho dúvida Eu não quero colocar Em risco A minha relação Com Deus Eu tiro tudo Eu jogo fora Porque ele é mais importante Do que qualquer Outra coisa Para mim Eu quero Servir ao meu Senhor Eu quero Que ele saiba Que eu o amo Eu quero Me entregar Completamente É isso que a Bíblia Ensina Hoje nós vamos Pegar as caixas Dos nossos Relacionamentos Antigos Vamos pegar As lembranças Do Egito E vamos Entregar No altar Do Senhor Em nome de Jesus Eu lembro Um dia Que um jovem Me ligou Ele tinha conhecido Uma moça Aqui na igreja Começou a namorar Uma menina de Deus Mas esse rapaz Ele Quando não era crente Tinha tido Tinha vivido Uma experiência De um casamento Que não deu certo E eles se divorciaram E Ele gostava muito Da menina Tentou ir atrás Mas não deu certo Não teve jeito Não teve como Mas eu lembro Que ele começou Esse relacionamento E um dia Ele me ligou Passou, você pode Me ajudar Eu falei, por quê? Eu preciso fazer Algumas entregas Ao Senhor Então nós fomos Num lugar Ele abriu o porta-mala E começou a tirar Os álbuns de fotografia A aliança As cartinhas O álbum Do casamento Deus me deu Uma nova vida Eu quero entrar Eu quero entrar Nesse relacionamento Por inteiro Nós colocamos Um balde lá Pusemos um álcool E metemos fogo Eu começava Ministério dos Incendiários Aqui é uma maravilha Eu já queimei Muita coisa Na chucasqueira Da igreja Meu Deus Eu fiz o casamento Desse moço Eu não falei Aquilo na cerimônia Mas Eu queria poder dizer O coração dele É totalmente Seu Quais são as caixas Quais são os enfeites Quais são as lembranças Que vamos deixar Para trás E nunca mais Recorrer Sabe por que a gente Queima meu irmão? Porque se fica no armário A gente abre para ver Sabe por que a gente Joga fora? Porque no momento De fraqueza A gente recorre Por isso A gente joga fora E abandona Quantos querem tudo O que Deus tem Para suas vidas Aqui? Aleluia Mas o segundo comportamento E eu vou terminar com ele Eles estão interligados Vem para cá Laurinho Que a gente vai hoje Vai ser uma vezão Aqui hoje Ha! Aleluia Quando a gente confessa Pecado E há arrependimento Verdadeiro Sabe o que acontece? Deus libera A presença A unção O derramar dele Isso vai acontecer Hoje aqui Mas O segundo comportamento Tóxico É a obstinação Ou a teimosia Olha o que diz o texto Diz-se o Senhor A Moisés Tenho visto Que este povo É um povo Obstinado Lá no texto Ele vai dizer Vocês são um povo Obstinado Se eu fosse com vocês Ainda por um só momento Eu os destruiria E sabe O segundo comportamento Tóxico É a teimosia A obstinação Esses dias eu ouvi A história de uma Menininha Que o pai estava Querendo que ela sentasse Para comer a mesa E aí fala Filha vem para a mesa Vem sentar E ela continuava Fazendo as coisas E não vinha E o pai Filha vem para cá Ergueu a voz Chamou uma vez Contou até três Não teve jeito Aí ele foi lá Pegou a menininha Pelo braço Se pôs ela na cadeira Agora a gente vai comer A menininha Olhou para ele E falou assim Por fora Por fora Eu estou sentada Mas por dentro Eu estou de pé Tem moça Parece a Nina Às vezes Jesus amado A menina tem personalidade Rapaz É uma linda Carinhosa Sabe A teimosia Impede a gente De crescer A obstinação Fecha portas Na nossa vida Você já tentou ajudar Um cara teimoso? Puxa Tem gente Que você fala Faz isso E o cara Ela fez tudo Ao contrário Aí ele volta Chorando Sabe Tem atendimento Que eu tenho vontade De mandar o cara Embora Já conversei com você Cara Dez vezes Você não fez nada E continua vindo aqui Eu já mandei gente embora Vou confessar O cara chegou Eu falei Você não Você não Não converso mais Não adianta Se esse é o meu sentimento Sabe que Deus pensa Às vezes assim Na gente É o que ele está falando Aqui do povo Não dá Não dá Não vou com vocês mais Não aguento mais Poxa Já falei Já falei Já falei Continua fazendo Sabia que na Bíblia Tem até uma gíria Um jargão Para teimosia Sabe qual que é? Dura serviço Aparece esse termo Na Bíblia Várias vezes Quem lê a Bíblia Já viu Na linguagem mais velha Homem O povo De dura serviço Aparece várias vezes Sabe o que significa isso? Pescoço duro Tem um monte de pescoço duro aqui Gente que não se inclina Que não se submete Para quebrar o pescoço Para se dobrar Tem que ser na base da pancada Quando a gente resiste Ao Espírito de Deus A gente perde Perde oportunidades Perde bênçãos Perde de crescer A Bíblia conta para nós A história aqui do povo de Deus E para mim Um exemplo de cara teimoso É o faraó Uma praga Duas pragas Três pragas Quatro pragas Cinco avisos de Deus E não era vizinho não, irmão Era rança indo para tudo que é lado Piolho Sangue O rio virava sangue Escuridão O cara continuava resistindo E sabe Chega um determinado momento Numa das pragas Que Deus fala Chega Agora Eu vou endurecer O coração do faraó Acabou a oportunidade E aí ele vai Até perder o filho Perder o reino Perder tudo Não resista Ao Espírito de Deus Não resista Pare em nome de Jesus Ele já te avisou Não foi uma vez Nem duas Nem três A Bíblia fala De um outro rei Ímpio Ao contrário Do faraó Ele obedece Na hora Abimelec Rei de Gerar Abraão está com a esposa Sara E conta uma mentira Ele toma Sara pra si Coloca no seu areia Mas antes dele ter relações Com ela O Senhor o visita Em sonhos Se você dormir com ela Você morrerá Ela é casada Aquele homem fica tão impressionado Que ele sai Vai procurar Abraão E diz O que você fez comigo? Devolve a mulher O abençoa com recursos E pede a oração de Abraão Mas sabe o que me chama a atenção Nesse texto? É que a Bíblia diz que Enquanto Sara estava ali Mesmo sem a mulher que saber Todas as mulheres Do seu areia E da sua casa Ficaram estéreis O que você está querendo dizer, pastor? Talvez você esteja resistindo ao espírito Mesmo sem ter ciência disso Existem situações que estão emperradas Na sua vida Existem problemas que bateram a porta Na sua casa Existem bênçãos que não chegam Porque mesmo sem saber Você está resistindo ao espírito santo de Deus Talvez um amigo te convidou Pra vir aqui hoje Talvez você não entregou a vida a Jesus Cristo Talvez você Veio porque tem passado por lutas Deixa eu te dizer Você não sabe Mas você está resistindo ao espírito de Deus Mas hoje, neste lugar A porta da revelação de Deus está aberta pra você Você pode agir como um faraó Ou você pode agir como um abimeleque Você pode resistir Ou você pode aceitar a orientação do espírito na sua vida Os que agem como um faraó Encontram as pragas Os que agem como um abimeleque Encontram as bênçãos A gente escolhe Levante suas mãos assim Ó Na mão direita Deus colocou bênção Na mão esquerda Deus colocou maldição A palavra de Deus diz em Deuteronômios Escolhe, pois, a bênção Para que seja bem sucedido Está na tua mão Quantos querem a bênção de Deus aqui Levantem as mãos Eu não quero resistir Eu não quero resistir A voz do Espírito Hoje eu queria orar primeiro Por aqueles que não conhecem a Jesus Cristo Opa, quase caí Você está resistindo Você talvez não saiba disso Mas você está resistindo Hoje Deus está fazendo um filme passar na tua cabeça Ele te livrou da morte Ele cuidou de você Ele permitiu que você chegasse aqui hoje Embora você não percebesse O Espírito Santo estava batendo na porta do teu coração Dizendo Filho Escolhe O meu caminho Escolhe a minha vontade Às vezes você foi no caminho de Deus Até mesmo sem saber Hoje Hoje Se você disser Eu não quero mais resistir Eu quero a presença de Deus Na minha vida Lembra da música? O véu vai cair Ele vai mostrar a bênção e a maldição Ele vai te dar discernimento O favor de Deus vai alcançar a tua vida hoje E aquilo que antes não gerava Vai começar a gerar Vida Vida de Deus Abel disse que nós estávamos mortos Como assim? Espiritualmente você está morto Quando Deus fez Adão Ele soprou nas suas narinas Fôlego de vida Quando Adão pecou A morte física não veio Mas a espiritual Todos nós nascemos assim Como Adão Somos filhos de Adão Diz a palavra em Coríntios Por o pecado de um só homem Toda a humanidade Por isso Morto não sente Morto não percebe Morto não escuta Morto não entende Você já falou com o morto aqui Eu vou orar por você Está com problema Morto não sente Por isso você não percebe as coisas do Espírito Mas quando Deus resolve soprar de novo Um dia eu estava em uma reunião de oração E Ele soprou Queridos Quando eu abri meus olhos Eu vi a glória de Deus Os meus ouvidos foram abertos Eu ouvi a voz de Jesus Ele dizendo no meu interior Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu caí de joelhos no chão E eu chorava muito Porque eu nunca tinha sentido aquilo Que aconteceu naquele instante A vida de Deus Foi ativada em mim Eu nasci De novo Nasci No Espírito É isso que Jesus explica para Nicodemos Como você é mestre e não sabe disso O que significa novo nascimento? Isso que eu acabei de explicar Fôlego de vida Fôlego do Espírito Se hoje você quer Receber Esse sopro de Deus Para de resistir Se hoje você quer A vida de Deus Seja despertada em você Você que Hoje quer conhecer a Jesus Aonde você está Levante sua mão bem alta Eu quero orar para você E vai acontecer um milagre Que pode levantar sua mão bem alta Só aqueles que hoje querem tomar essa decisão Levantem a mão bem alta Vou pedir para você vir aqui a frente Venha, 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 venha Rapidinho, rapidinho Rapidinho, venha, venha, venha Venha, venha, venha Venha, venha, rápido, rápido Você está com um amigo, com um irmão Venha, venha, pega pela mão Traz ele para cá Está na galeria Venha, venha, venha Eu vou orar para você Deus vai soprar hoje aqui Venha, venha, venha Tem mais gente, tem mais gente Tem mais gente, tem mais gente Venha, venha, venha agora Em nome de Jesus Não resista Não resista Não seja teimoso Venha agora Em nome de Jesus Venha Venha, 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 venha Tem mais gente Você que está lá no fundo agora Pede licença Sai do teu lugar Não resista A voz do Espírito Se Ele está te chamando Não resista Se Ele está te chamando Não resista Venha agora Em nome de Jesus Venha agora Em nome de Jesus Tem mais gente Tem mais gente Venha, venha, venha Você se sentiu inquieto Na hora que eu falei Se sentiu incomodado Venha, o Espírito está te falando agora Saia do teu lugar E venha Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Nós vamos orar Presta atenção O Espírito Santo Ele é um cavalheiro Ele não entra onde Ele não é convidado Você precisa convidá-lo Você veio aqui à frente Eu entendo que você está Dizendo Eu quero a presença de Deus Na minha vida Amém? Então Agora Eu vou fazer uma oração Que é um convite Para que Ele venha Ele se manifeste Eu quero que você repita Essa oração comigo Com fé Presta atenção Não são palavras mágicas Por favor Mas se for uma verdade Para você isso Hoje Você vai nascer de novo Nesse lugar Hoje Deus vai soprar Nas suas narinas Vida Que vem Por Jesus Cristo Filho de Deus Feche teus olhos Repita assim comigo Senhor Jesus Eu entendo Que sou pecador Mas hoje Eu me arrependo E eu declaro Que eu quero A tua vida Em minha vida Sopra O teu Espírito Sobre mim Agora E que as coisas De Deus Nasçam no meu coração Eu quero Tudo Que o Senhor tem Para a minha vida Em nome de Jesus Deixa eu orar Para você agora Pai querido Pai querido Na autoridade Do nome De Jesus Eu quero Declarar agora Que haja vida Neste lugar Desperta 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 Pai Que o teu Espírito Seja derramado Sobre a vida Dos meus irmãos Derrama Do teu Espírito Da tua presença Pai Em nome De Jesus Vem com a tua Presença Pai Toma Deus As preocupações Da tua filha Agora Toma Deus Em nome de Jesus Deus pode fazer O impossível Ele pode Entrega Entrega a tua Causa ao Senhor As vezes a gente Não crê em milagres Mas Deus faz milagres Senhor Vem agora Ora com teu Espírito Que haja vida Que haja vida Derrama do teu favor E da tua graça Essa é a minha oração Em nome De Jesus Amém A presença de Deus Está aí Quero que vocês Olhem para trás Um pouquinho Olha a família nova Que vocês receberam Na fé Sejam bem vindos A casa do Pai Nós somos irmãos Agora Quero pedir um favor Você que veio aqui A frente Segue o pessoal Aqui de coletinha A gente quer dar Uma lembrança Para você Quer te explicar Você já vai voltar É um minutinho Segue o povo aqui Se puder Eu agradeço Isso é um privilégio Explicar para vocês O que representa Essa oração Que vocês fizeram Agora Então segue aqui Por favor Isso Glória a Deus Vem? Aleluia Ah cara Deus te abençoe Esse irmão Veio me visitar Na ceia Que passada Não foi atrapalhar Ele Ele estava Numa luta Numa depressão Querendo tirar a vida Na hora da ceia O sangue de Jesus Que tem poder Te visitou Né querido Aleluia Glória a Deus Agora vamos começar A faxina Quem está animado Com a faxina Vamos levantar O tapete Vamos tirar O sofá Vamos varrer Os cantos Da casa Porque Deus Vai envolver Neste lugar Quem não quer perder O avião Aqui em nome de Jesus Quem quer entrar Nesse embarque Violento Agora nós vamos Confessar pecado A gente vai se dobrar Vai chorar Na presença de Deus Ele vai revelar O que está errado Vai acontecer Uma limpeza Nesse lugar Maravilhosa E o Espírito Santo Vai nos inundar Da sua presença Se você quer Abandonar Os pequenos enfeites Deixar a teimosia De lado Parar de resistir Vamos arrumar o quarto Vamos arrumar o quarto Vamos arrumar a vida Se Deus falou com você Sai do teu lugar Vem pra cá agora Vamos orar Todo mundo aqui Eu já estou na frente Eu sou o primeiro Eu já estou tirando os tapetes Eu já peguei a vassoura Eu já estou limpando Vem pra cá Em nome de Jesus Não importa se é líder Pastor Quem é você Meu irmão Venha Vem em nome de Jesus Vamos cantar Venha cantando Venha adorando Na caminhada Venha pedindo Deus me mostra O que eu preciso consertar Meu Deus é Deus de milagre Meu Deus é Deus de milagre Deus de promessas Caminho no deserto Luz da escuridão Meu Deus Este é quem tu é Venha 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 em nome de Jesus Deus de milagre Deus de promessas Caminho no deserto Luz da escuridão Meu Deus Este é quem tu é Estás aqui Movendo entre nós Aleluia Te adorarei Te adorarei Estás aqui Mudando o destino Limpa as arestas Te adorarei Te adorarei Estás aqui Operando milagres Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando Estás aqui Transformando nossas vidas Te adorarei Te adorarei Te adorarei Meu Deus É Deus de milagre Deus de promessas Caminho no deserto Luz da escuridão Meu Deus Este é quem tu é Meu Deus É Deus de milagre Deus de promessas Caminho no deserto Luz da escuridão Meu Deus Este é quem tu é Estás aqui Tocando os corações Te adorarei Te adorarei Estás aqui Mudando multis Temos acertado Vem com bons olhos Vem com bons olhos Te adorarei Te adorarei Estás aqui Resaltando os corações Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz da escuridão Meu Deus Este é quem tu é Meu Deus Este é quem tu é Meu Deus Este é quem tu é Deus de promessas Caminho no deserto Luz da escuridão E me contigo O teu notification Este é quem tu é Esse é quem tu és Estenda as suas mãos assim Fecha os teus olhos Comece a pedir perdão Oh Senhor Dá nome Ao enfeite Dá nome A raposinha A um mosquito, dá nome agora E fala Senhor Me ajuda a abandonar isso Me ajuda Pai Eu não quero mais Eu não quero resistir Fala o que precisa ser entregue agora Peça perdão Clame pelo poder que há no sangue de Jesus Clame agora Clame agora Peça Me limpa Senhor Tem pessoas que estão prisioneiras Agora clame pela autoridade No nome de Jesus Senhor me liberta hoje Me cura hoje Transforma a minha vida Aleluia Quero orar por você Quer que as suas mãos Sejam limpas diante do Senhor Pai Estamos com as mãos erguidas Apresentamos ao Senhor As nossas culpas Os nossos pecados Aquilo que existe em nós E que te ofende Mas hoje Neste lugar Queremos dizer Que não toleramos o pecado Que não queremos obstruir o caminho Da tua visitação Por isso Sopra neste lugar Trazendo vida Ativa no Espírito Pai Os meus irmãos Que eles queiram orar Queiram buscar Queiram clamar Queiram experimentar Coisas novas No Espírito Nos fortalece No Senhor Para vencerem pecados Dia a dia Que a força do Senhor Seja com eles E que o teu nome Seja Exaltado Entre nós Vem Senhor Nos purifica De todo o pecado E nos ajuda Não queremos perder O mover Não queremos perder A tua visitação Agora eu quero clamar Vem com o teu mover Espírito Santo Que os meus irmãos Possam se lançar E ver A tua glória Faz assim Senhor Em nome De Jesus Amém Amém Dá a mão para quem está do seu lado agora Nós vamos orar Nós vamos orar Amém Fazer uma corrente de oração Você nunca participou Isso é uma corrente Você vai equer a tua voz E vai orar A favor do teu irmão Orar por esse lugar Pela visitação de Deus Pelo derramar do Espírito Neste lugar Você não vai vencer pecados Se Deus não fortalecer Você vai sair daqui E vai cair de novo Mas se o Espírito for derramado Sobre a sua vida Você consegue Você pode Eu sou prova disso Eu tenho vencido Porque todo dia Eu estou na presença de Deus Quando eu paro de orar Eu caio Eu sou pecador Por isso Hoje Clame a presença de Deus Clame pela visitação do Senhor Clame pelo derramado Espírito Neste lugar Sobre a tua vida Para que você seja capacitado Para lutar e vencer Em nome de Jesus Quem quer vencer aqui? Amém? Então agora Você abre a tua boca E comece a aclamar O derramar do Espírito Sobre a vida do teu irmão Sobre a tua vida Vamos ver de Deus Esse lugar Abre a tua boca E clame agora Aleluia Vem Senhor Vem, vem, vem Vem Deus Vem com a tua presença Vem Aleluia Vem, vem, vem Mais, mais Mais da tua presença Senhor Mais do teu Espírito Mais, Pai Derrama mais Mais, mais Mais de ti, Senhor Abre, Pai As portas Vem, Espírito de Deus Mais, mais Mais da tua presença Mais da tua força Tua capacitação Mais, mais Mais, mais Continue clamando Continue orando Pedindo Eu quero a presença De Deus Eu quero o Senhor Está trabalhando Meu Deus Está Mesmo quando Não vejo Trabalhas Mesmo quando Não sei Você não está vendo Mas Ele está Trabalhando Ele está Trabalhando Ele está Movendo Aleluia A nuvem de Deus Está em julgar Ele está Mesmo quando Não sei Tudo cuidar Meu Deus Está Está trabalhando Meu Deus Está Meu Deus É Deus Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem Tu és Meu Deus É Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és 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 Agora brilha e cada dia brilha mais Só pra te adorar E fazer teu nome grande E te dar o louvor que é devido E estamos nós aqui então O véu que separa nós já não separa mais A luz que odora apagada agora brilha e cada dia brilha mais Só pra te adorar E fazer teu nome grande E te dar o louvor que é devido E estamos nós aqui Só pra te adorar Só pra te adorar E fazer teu nome grande E te dar o louvor que é devido E te dar o louvor que é devido Aleluia Aleluia Quem foi abençoado hoje diz amém Aleluia Aleluia